Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Estava onde? Eu já tirei o rolo dela. E eu procurei o menino. É. Eu procurei o menino e não achei. Eu procurei o menino e não achei. Qual é o menino? Tu. Já tu bom café? Já, graças a Deus. Aonde? Hã? Aonde? Aí. Comei um queijinho. Comi. Já comiu já você? Já saí daí, eu chego aqui, já tá tudo pronto aí, que eu vou arrancar o arame. Foi dona Carmelita disse, é pra comer. Agora vamos pra lá. Vou fazer a capa da cangai. Aguardinho, vale a pena, viu? Jumento ninguém dá valor a jumento, porque quem dá valor a jumento é o mesmo jumento. Mas aqui, vale a pena. Se eu disser, vou lá em Dinho agora, eixo essa carroça, e vou de carreira, você vai ver. É passagem de baixo e carreira. Nunca vim falar dessa qualidade. Mas tu vai trabalhar em que agora? Eu vou lá pro roçado, puxar dois fins de arame numa seca que tem, vou limpar o mato, e vou plantar um menino desse aqui. Nós fazemos tudo. Mas tu vai na jumenta lá pro roçado? Tu vai na jumenta lá pro roçado? Vou na jumenta. Na carroça, é? Eu não aguento a perna, não. Eu sei. Aqui é a carroça. Ela bota a cangai nessa hora, só três de noite. Carregando estrubo, carregando pedra, carregando areia. Agora só fosse eu, tá certo? Mas tem um dia aqui. Tinha uma jumenta, uma jumenta, uma jumenta, uma jumenta, uma jumenta, uma jumenta. Vai dar um milhozinho a ela? Vai dar. Eu vou cobrir uma cangai aqui, a gente não pode conversar parado, não. É, tem que fazer, conversar trabalhando, né, Fernandinho? Ela do beguinho. É. Ele só quer filmar ele trabalhando, ele tá certo. Quando você acabar, agora fazia que nem carro dentro, quando você nasce e não se acabar aqui, nunca mais nasce outro. Desse jeito, né? É o idade que passar, para completar 91 no dia 22 de outubro. É, ele não é não, rapaz. Ele não para. Eu cheguei lá, não sabe, ele tava limpando o mato sozinho. Aí depois, umas nove, uma hora, ele cansou, aí se botou a chave, ele só sentou, tirou o chapéu, quando nasceu, e disse, mas eu não ia comprar um saco de milhão, esse sapão tem tanta raiva de preguiça, se eu pudesse deixar um rio. É, ele, 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 ele é uma relíquia, um homem desse. Daí, há 91 anos, e é nativa mesmo. Ele faz sozinho, não é não, Bequinho? Faz sozinho, tudo ele é só. Tudo ele é só, ele não espera por ninguém, não. Aí, você acorda louco cedinho, faz, faz pelo gosto de pai, vai acordar às três horas da manhã. Só que ele foi o único que eu não acordei, ele. Para se dizer que no dia chovendo, eu peguei ele deitado. Mas, quando eu chego aqui... E quando você chega aqui, que pai estiver deitado, geralmente ele não tá bem, porque, quando o pai amanhece, o dia com o sábado mesmo, quando é de três horas, ele não tá mais bem de cama, não. Não deixe ele que ele dorme, não, né? Não, ele vai para o sábado, ele com o fogão, com o café de fogão aceso. Mas, quando ele tá bem de saúde, ele não está tudo feito. Porque não é assim mesmo. Mas, em dia também já dá para isso, né? É, para em 91 anos, vai fazer. O cuscule, ele é bom, cuscule. Tinha uma tia minha, que ligou a mulher do Tijulho, o irmão dele, ligou o fogo para botar a chaleira de café, e botar a chaleira, botar uma garrafa dele, botar uma garrafa. Foi. E é mais nova do que pai, muito, né? É. Mas, ele é o último que tá vivo, né? É o último. O outro morreu, tava com 102 anos, foi? Foi. O último, o último é o pai agora, só receio. Bom, se teu pai não exagerar, trabalha demais, ele nem pode parar, nem pode trabalhar demais. Se ele, é um homem desses, há mais de 100 anos, sabia? É. E ele gosta de ir ao médico, né? Gosto, ele sempre faz. É que é difícil, nós, nordestinos, ir ao médico, né, Bequinho? E ele gosta, né? Deixa eu ver aqui. Parar ali, que valeu. Valeu, obrigado. Valeu, pra você também. Vamos ver as turças que tá fazendo aqui. Tudo é? Isso é couro de que? É? Isso é couro de que? Isso é couro de carneiro. É, né? É. Não é de bode, não? Não sei quantos tempos de copo, aí, a gente guardar, o que não precisa. Um dia precisa. É. Hoje vai servir pra cobrir essa canaia. Eu vou botar o carneiro pra cima. Eu vou botar pra cobrir essa canaia. Eu vou botar pra cobrir essa canaia. O que é, veneziano? Eu vou botar a ver se foi aqui. Um cabra que eu vou raqueirar daqui. No caso, teve uma vocairada aqui. Você conhece o cabra, eu vou dizer o nome. É... Raqueirada que teve aqui. Aí tinha um boi com... Quatrocentos quilos. Aí, o carro dele, um carro muito bonito, chamasse Paraná. Fogo do Paraná, porque o fogo do Paraná queimou ele, mas ficou aquela manchona todinha do couro vivo. Aí ele veio. E eu em cima do palanque, olha naquele, e o menino solta do guarda lá. Pegou esse boi, não tirou nem da carreira. Aí ele disse, faz régua, é uma mão daquele, o carro tão bom, ele não derrubou, ele não viu. Parou o carro lá assim, disse, qual é o... qual é o viado que... que... que o boteu lá no barro? Viado não, respeite. Você não dá no seu esquerdo, não. Respeite que aqui tem um, não tem o cabra, o cabra que dá sua qualidade, não. Quem derruba sou eu. Eu, esse cabra que tá aqui, veneziano. Aí, porque se os cabra pegaram, geralmente, doido. Faz tempo. É, eu peguei na rede do carro de gás, e deu o sopapo de cabra safado. Mas ele não remexeu assim, não. Aí, tá aqui 500 contas. Já vou no bolso de... Pega 500 contas. Pega, casa e tira aí, olha lá, casa e tira aí. Vem em casa, pega, pega, pega meu carro, velho. Tá, casa branca. Vai, 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 vou derrubar. Vou mostrar ele como é que o homem faz. Aí, botei o Beto, a esteira. De boa para a esteira, que eu peguei esse boi na passagem da ponteira. Peguei, enrolei lá aqui, enrolei. a luca era, eu vou estirar, não era de topo não. Onde chegou dentro da ponteira o braço, ele virou as avessas assim, aí eu fiz aqui o estado, tac, aqui. Esse legato foi ficar aqui. Aí o Beto foi, e o compaio, puxa esse estalo. Aí ele foi ver o braço. O legato ficou aqui. Aí, para dar esqueço contas, foi escorado com a faca nos peitos. Quanto a parede, mas deu. Esquilhante, perdeu. Mas eu passei 18 dias com esse braço assim. Mas derrubou? Deu, é, me vejo 400 quilos de boi. Mas eu peguei aqui no braço, no peito, no cangoto do quadro, peguei aqui lá, puxado aqui. Força de mate. E dei rasteiro, dei rasteiro. Faz muitos anos? Faz um negócio de 18 a 20 anos. Foi quando? 18 a 20 anos. Já faz, né? Foi em 62 que eu comecei essa pista. 62 pra cá, quantos anos foi? Já faz mais de 30 anos. Faz mais de 30 anos. Já faz mais de 30 anos essa tema. Aí eu, eu meu boi, passei 18 dias com o braço afachado, só estou estendendo aqui. Eita. Aí. O menino, vai pagar, vou fazer uma coisa dessa, eu quero. Não, você é vergonha desse. Não tem coragem, vai pegar a sua, vai pegar a sua, vai pegar a da Bic. A Bic. É o que, veneziano? Tá falando. Pode fazer resumo aqui. É o que, veneziano? Peraí, pega daqui, pega. O que? A gente, quando fica velho, tudo fica difícil. Mas aquele risco que a gente tinha na cabeça, desde menino, fica velho, sai. Acabou, acabou e acabou mesmo. Mas o resto, acabou, tem que fazer. Então é o seguinte, eu acredito que quem contar a coisa tá mentindo. Eu vou completar 91 e brumou de de 150 a 10%, de 10%, né? Mas aí, duplicou. Quem contar a vantagem é mentira. Contar a vantagem é mentira. Acabou só quanto for, e só é o que é negro. Mas, eu tenho um prazer na minha vida, que é o seguinte, não tenho intrigado, não tenho uma malquerência, todo mundo gosta de mim, e vai ter um fim, assim. Porque o homem tem que ser homem. Bom dia, boa tarde, mais um pouco, e se der a vida errada do cabo que tem por lá, o cabo deixa pra lá. Todas essas coisas. Tirar mais pedaços. vou tirar a redonda aqui, não sei. Vou tirar essa coisinha aqui, quase aqui. Da idade de 7 anos. Quase a sua idade. Vou fazer 45 agora. 45. Há mesmo, não tenho que ir trabalhar. Trabalhar e... não fazer errar a mulher, e se a mulher for brava, eu acabo tendo que fazer, e pronto. Essa daqui. 89 anos, mas não é brincadeira não. É barba. Barba, 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 ciumenta, que só como... É isso mesmo, é isso mesmo. Mas tem uma coisa. É o que pode que a vida doa, beleza, isso aí. É o que? E está fazendo um forro para a cangaia. Ainda tem uma coisinha aqui, mãe? Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe.